Há poucos dias, o PMDB pulou da barca e abandonou o governo federal. Desde então, o vice-presidente Michel Temer parece ainda mais interessado em assumir o posto de Dilma Rousseff. Ainda em outubro de 2015, Temer e sua sigla lançaram o documento Uma Ponte para o Futuro, com uma série de medidas político-econômicas para retomar a estabilidade e o crescimento. Algumas delas são a flexibilização de direitos trabalhistas, maior liberdade na elaboração do orçamento, entre outras. O Canal Paralelo conversou com o economista Jorge Varasquim para saber o que a gente pode esperar num eventual governo PMDBista dessas medidas e como elas devem impactar a nossa vida. Apesar do nome dele, do título dele ser bastante pretencioso, Uma Ponte para o Futuro, a gente acha que a gente está falando sobre o futuro. Mas, como muitas vezes acontece, as sombras do passado mudam de forma, mas justamente para reaparecer. Então, o que a gente tem nesse texto nada mais é que uma visão que a gente já conhece, que, bem sucintamente, é o neoliberalismo que a gente viu, principalmente a partir da década de 90, até o início dos anos 2000. É um programa que prega o Estado mínimo, um programa que, na verdade, na minha opinião, ele tem um diagnóstico equivocado da economia do país e, para isso, ele também entra em uma série de contradições. Ele fala que o Estado tem que ser indutor, motor do desenvolvimento nacional, mas a proposta que ele faz é justamente diminuir o Estado. E eles travestem nesse documento isso como um aspecto de modernização. Isso foi feito também na década dos anos 90. Pegar manchetes de jornais, a ideia do neoliberalismo era nos vendida como um panacé de desenvolvimento nacional. Tipo, como se o neoliberalismo chegaria, a gente privatizaria tudo, o Estado seria a mínima, a iniciativa privada tomaria o lugar do Estado, isso resolveria os nossos problemas. A gente viu que foi o contrário, que a gente viu que se agudizou os nossos problemas. Aumentou a concentração de distribuição de renda, as estatais foram vendidas a preço de banana, está bem documentado isso já. Estatais que depois viraram muito lucrativas e aumentaram muito o seu valor, como a Vale do Rio Doce. A gente tem que ver para quem esse texto fala. Esse texto não fala para a maioria da população brasileira. Por que eu acho que eu tenho um diagnóstico equivocado? Porque eu não vejo os gastos em educação e saúde como problemas nos investimentos. Acusar investimentos no gasto em educação e saúde, problemas com a nossa despesa. O nosso problema mesmo, que a gente tem um déficit financeiro, que daí é a dívida pública e a alta taxa de juros, que essa dívida é remunerada, hoje está em 14,5%, que é dinheiro para rentista. É um dinheiro que não gera emprego, é um dinheiro que não aumenta a renda do trabalhador e da trabalhadora. Esse é o problema. Agora, você dizer que tem que diminuir, ou desindexar gastos em educação e saúde, é um absurdo. A política de remuneração do profissionalismo público hoje é ligada à política de valoração do salário mínimo. A própria despesa previdenciária é nesse sentido. O que ele está dizendo é que acordos que indexem a folha, ao salário do trabalhador, ao salário mínimo, deve ser evitado. Deve ser feito através de discussões do legislativo com o executivo. Eu acho ruim. Eu acho ruim porque a política de valorização do salário mínimo, a política como indexador, tanto da despesa previdenciária, como também de alguns reajustes do funcionalismo, demonstrou uma política exitosa. Hoje, o gasto do Estado com o pessoal, o Estado sempre foi importante na manutenção do emprego nacional. Isso tem trabalhos já colocados, que ele sempre foi um grande empregador. Então, você dizer hoje que o Estado não pode valorizar bem o seu funcionário tem um efeito, evidentemente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista também de abaixamento do consumo. Ele está dizendo o seguinte, olha, o júri no Brasil é o que tem que ser. Eu acho complicado ter uma visão assim. Primeiro porque a política fiscal no Brasil é importante. Como eu comentei antes, o orçamento garante uma série de direitos que estão na Constituição de 88 que eu acho muito ruim se fosse mexido.